Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Philip Roth. Aliás, a gente vai conversar sobre quatro livros dele, sobre os filmes que foram feitos, sobre alguns desses livros e antes de começar eu vou pedir para vocês aquelas coisas de sempre, se vocês não são inscritos, estão chegando agora aqui no canal, deem voto de confiança, já se inscrevam. Chegando lá no final do vídeo, que eu espero que vocês façam isso, ainda que eu acho que vai ficar um vídeo gigante, mas deem like porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Antes de começar eu quero fazer um esclarecimento aqui em relação à obra do Philip Roth, pelo menos os livros que a gente vai discutir aqui. Bom, o Philip Roth escreveu uma trilogia que chama Trilogia Americana. No Brasil, essa trilogia foi lançada junto de um quarto livro que chama O Complô Contra a América. A gente vai conversar sobre esses quatro livros, mas eu já adianto que O Complô Contra a América está nesse box vendido no Brasil, muito provavelmente só para vender mesmo, porque ele não tem nada a ver com essa trilogia, tá? Vejam, é uma trilogia, né? Este quarto livro é interessante, a gente vai falar sobre ele, mas ele não pertence a essa trilogia, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Segundo, vou falar sobre os filmes, mas eu não assisti todos os filmes, assistir dois desses quatro livros, vocês vão entender porquê. Vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque esse vídeo vai ficar grande, não tem jeito falando de quatro livros de uma vez, né? Mas falando de quatro livros, não tem muito jeito, eu vou ter que falar um pouquinho mais do que eu costumo fazer, mas eu vou tentar realmente não contar a história para vocês, para que vocês possam ler, porque vale a pena ler. Bom, vamos começar falando, então, sobre o próprio Philip Roth. O Roth nasceu em 1933 em Newark, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Ele morreu em 2018, recentemente, né? E ele ficou conhecido, gente, a partir de um livro que eu não li, que é o Complexo de Portnoy, né? Ele escreveu esse livro em 1969. Bom, deixa eu fazer uma explicação aqui. Eu li esses livros agora, no primeiro semestre, inclusive fiz a releitura do Pastoral Americana. Então eu tenho umas anotações que eu fiz aqui, e são essas anotações que eu vou acompanhar. Então eu vou, na maioria das vezes, ler para vocês, tá? E comentando, porque minha memória de pulga não me permite que eu lembre tudo isso aqui de cabeça. Bom, ele nasceu em Newark, e em praticamente todas as obras dele, ele vai mostrar uma preocupação com é a vida da classe média norte-americana, mas principalmente a vida dos judeus dos Estados Unidos, que fazem parte desta classe média, ou não, né? Não necessariamente, né? Bom, ele vai ter uma preocupação em dizer assim, olha, quem são esses judeus, o que eles fazem, o que eles pensam, como eles vivem, como é o casamento deles, como são os conflitos. Então nestas obras que a gente vai conversar hoje, a gente vai encontrar muito esse tema, tá? O próprio Philip Roth era judeu, então ele conhecia bem sobre aquilo que ele estava falando. Ele fala sobre judeus, muitas vezes em Newark, que é o lugar onde ele nasceu, então ele vai falar sobre coisas com as quais ele tinha muito contato, ainda que ele tivesse sido um judeu, assim, bastante controverso. Aliás, a vida do Philip Roth tem algumas controvérsias, alguns problemas que ele teve com a mulher, ou ex-mulher, né? Então, assim, se vocês quiserem saber da vida do Philip Roth, eu acho que vocês podem dar um Google, né? Como diz aqui, Google it, né? Então, procurem no Google, mas eu sugeriria que vocês não fossem na Wikipedia. Aliás, Wikipedia, gente, é sempre só um ponto inicial, tá? Então, se vocês não encontrarem nada sobre o que vocês estão procurando, o início pode ser a Wikipedia, mas não confiem no que está lá, né? Ali são coisas que as pessoas colocam. Então, não necessariamente está correto, né? Então, o próprio Philip Roth, vocês podem ir na Wikipedia, vocês vão ter algumas coisas interessantes lá, podem procurar na bibliografia, aliás, a bibliografia da Wikipedia é sempre muito boa, é um excelente ponto de partida para vocês expandirem a pesquisa de vocês. E eu vou deixar também aqui um link para uma entrevista de um site, o site, deixa eu procurar aqui, chama webofstories.com. Eu vou deixar o endereço deste site com a entrevista do Philip Roth, na qual ele fala sobre ele, a infância, a família, as obras dele, vai falar sobre o personagem que a gente vai comentar aqui, que é o alter ego dele. Então, a gente vai encontrar e vai poder ouvir o próprio Philip Roth falando da sua obra. Eu não sei vocês, mas eu acho super interessante quando eu consigo que o autor, ou ouvir o autor falando sobre a sua própria obra. É sempre muito interessante, né? Tá bom? Então, o único problema é que é em inglês. Então, vocês vão ter que ouvir em inglês. Eu não sei se tem legenda, talvez tenha, tá? Mas aí, se tiver, vai ser em inglês mesmo. Então, para quem conseguir, eu acho que é um bom lugar para conhecer um pouquinho do Philip Roth, tá? Bom, então, eu já comentei que uma das coisas interessantes sobre a obra do Philip Roth é que ele tem um alter ego, que é o Nathan Zuckerman, né? O Nathan Zuckerman. Esse alter ego apareceu no primeiro livro dele em 1974, que foi My Life as a Man. E depois ele vai aparecer em vários outros livros, inclusive nessa trilogia, tanto na Pastoral Americana, quanto no Casei com o Comunista, quanto na Marca Humana. Então, esse alter ego vai aparecer em todos esses livros, como eu falei em outros também. Ele é um escritor, ele é judeu, tá? E ali, através desse personagem, o Philip Roth faz algumas reflexões muito interessantes sobre aquilo que está se passando no livro, mas também sobre as opiniões do próprio Philip Roth a respeito de algumas coisas, alguns assuntos bastante importantes que podem até aparecer no próprio livro, tá? Eu estou falando desses livros e não estou mostrando porque eu li no Kindle, então eu não tenho aqui fisicamente para mostrar para vocês, tá? O único que eu tenho para mostrar para vocês é o Complô contra a América, que vai ser o último que a gente vai conversar. Então, conforme a gente vai falando, eu vou deixando aqui na tela. Nós vamos começar, então, com a Pastoral Americana. Eu já falei sobre esse livro aqui, como eu disse, tem vídeo para vocês poderem conferir. Falei do livro, falei do filme e falei que gostei muito, que foi um livro que me surpreendeu, porque ele começa de uma maneira assim, parece que a gente vai ler um livro sobre um super-herói americano, da classe média americana, judeu, né? Que é o mais lindo, o mais amado, o mais famoso na escola e tudo mais. Mas o livro dá uma virada, a gente se surpreende porque é um livro muitíssimo interessante. É um livro que começa a contar a história do Simon Levov, que tem como apelido o sueco, né? Porque ele é loiro, alto, lindo, de azul, maravilhoso. Se passa em Newark, New Jersey. Lembra que a gente falou que foi onde o Philip Roth nasceu? E essa história começa a ser contada no colégio, no high school. E o período é o período da Segunda Guerra. Eu acho que uma coisa interessante da gente falar dessa trilogia, é que durante essa trilogia, acontecem muitas coisas. Então, acontece a Segunda Guerra, acontece o assassinato do Kennedy em 1960, 60, 60 ou 61, agora não lembro exatamente, mas é entre 60 e 62, gente. Olha a memória de pulo aqui. Acontece a renúncia do Nixon nos anos 70, e, além de tudo, esses foram anos de muitos protestos contra as guerras, inclusive a guerra do Vietnã, da qual os Estados Unidos participaram, contra a repressão racial, foram anos de protestos pela revolução sexual. E, na verdade, no Fugir dos Ovos, esses foram anos de luta contra a autoridade instituída. Foi exatamente isso que aconteceu nesses anos todos, em que se passam todos esses livros aqui, nessa trilogia do Roth. E o Philip Roth consegue retratar exatamente todos esses momentos a partir da vida dos seus personagens. Vamos começar aí no Pastoral Americana com esse personagem sueco. Ele está nesse momento aí da Segunda Guerra, há uma convocação dos jovens, há uma luta nessa Segunda Guerra, esses jovens retornam, e eles retornam para um país completamente diferente, retornam para uma realidade completamente diferente, vão passar pelos anos 60, 70, e é aí que vai se desenrolar a vida desse sueco. Esse sueco tem uma vida, assim, que a gente poderia dizer perfeita, porque ele casa com uma mulher maravilhosa, a mais bonita, a mais desejada por todo mundo, ele também é o cara mais desejado por todas as mulheres, ele tem uma família de classe média exemplar, ele é um cara que vive do negócio da família, mas que era um negócio bastante pequeno, que ele acaba aumentando e expandindo, e ganhando muito dinheiro. Mas, obviamente, vocês podem ver tudo isso no vídeo que eu fiz sobre o Pastoral Americana. Mas o que eu queria destacar é o ambiente e os anos em que esse livro se desenrola, porque é o preparo para o que vem depois, para o restante da trilogia. Então, estes anos são anos bastante atribulados no país, de antirracismo, de feminismo, de antiviolência, queremos paz, faça amor, não faça guerra. Então, assim, são anos que preparam os Estados Unidos para, inclusive, o que a gente está vivendo hoje, nos anos 2020. E eu poderia ficar aqui falando muito sobre esse Pastoral Americana, não só porque eu gostei muito, mas porque ele tem muito material para a gente conversar mesmo, porque ele se passa nesse período bastante atribulado do país e da história do mundo mesmo. Mas aí agora a gente vai para o segundo livro, que é o Casei com o Comunista. O Zuckerman aparece no Pastoral Americana, ele é que conta a história, ele conhece o sueco, então ele vai contar a história de dentro, daquilo que ele conhece, e agora ele vai contar também a história do segundo livro, também a partir do personagem, que é o Ira Ringgold, mas a gente vai falar Ira, porque é assim que se escreve. Esse personagem também é de Newark, só que esse personagem, o Ira não é judeu, ele vai se casar com uma mulher que é judia, mas ele mesmo não é, tá? Ele é um rapaz de uma família pobre e que tem uma infância assim bastante atípica, ou típica, não sei bem como é que a gente pode definir a infância dele, mas no caso ele cresce e ele cresce depois da Segunda Guerra, a história se passa depois da Segunda Guerra. Lembra que lá no primeiro livro a história começa antes da Segunda Guerra? Aqui ela começa depois da Segunda Guerra, que é um país que estava crescendo, era um boom econômico, e esse Ira se considera um comunista, tá? No momento, e eu já vou dizer porque que ele se considera, porque no momento que ele se considera comunista, é exatamente o momento que a gente chama de caça às bruxas nos Estados Unidos. É o momento, nos anos 50, em que o país está atrás dos comunistas, porque a União Soviética está lutando com os Estados Unidos na tal da Guerra Fria, tentando implementar o comunismo no resto do mundo e os Estados Unidos estão combatendo isso. O país não quer que o comunismo se infiltre, então há essa caça às bruxas de pessoas arbitrariamente. A gente já falou sobre isso quando eu falei sobre o livro As Bruxas de Salem, do Walter Miller, aqui em vídeo no canal. Também vou deixar aqui o link para vocês poderem ver. E essa caça, então, chamada caça às bruxas, podia ir no alvo correto, mas também podia ser bastante arbitrário. No caso desse Ira, aparentemente foi no alvo correto, então ele começou a ser perseguido por algumas coisas que aconteceram aí. Só que ele acaba casando com uma atriz. Ele mesmo acaba se tornando uma pessoa famosa, trabalhando no rádio, fazendo na época novela, novela de rádio, e essa atriz já é uma atriz famosa quando eles casam. Ela já havia casado outras vezes, ela tem uma filha que é adolescente, está saindo da adolescência, e o Ira vai morar com essa mulher e a sua filha. E ele acaba vivendo uma vida absolutamente contrária a tudo aquilo que ele pregava, a toda aquela teoria comunista que ele pregava. Por isso que eu falei que ele era um comunista teoreticamente, né? Bom, esse livro acontece bastante coisa, é um livro interessante justamente porque se passa durante a Guerra Fria, mas não é tão emocionante e não é tão rico em termos de material, não só material histórico, mas como material humano mesmo, como o pastoral americano. E aí a gente vai para o terceiro livro, que é A Marca Humana. Nesse terceiro livro, o Zuckerman, o tal do alter ego, vai contar a história de um professor de uma universidade, que é o Coleman Silk. Esse é um professor que abandonou a sua carreira na universidade, depois que ele foi acusado de racismo. Ele foi acusado de se referir com uma palavra considerada racista a dois alunos que nunca haviam aparecido na sala de aula. Portanto, ele não poderia nem saber se esses alunos eram brancos, negros, amarelos, verdes, mas ele se referiu, usando uma palavra que é Spook. E eu vou deixar aqui escrito para vocês, porque eu não sabia que essa palavra era considerada uma palavra racista, um termo racista, porque ele quer dizer fantasma, assombração, na verdade. Então, eu não sabia mesmo que poderia ser usado como termo racista. Esse professor é acusado, então, de racismo e ele acaba abandonando a carreira dele na universidade. Ele tem 71 anos, ele acaba conhecendo uma moça 40 anos mais jovem que ele, mas uma moça muito simples, que aparentemente não sabe nem ler, nem escrever. Ela é uma faxineira da escola onde ele dava aula. e eles acabam se envolvendo, tá? E aqui nesse terceiro livro, o Philip Roth vai explorar o papel da autoinvenção na criação de uma identidade. E que seria uma identidade cheia de rótulos e que mais ou menos faria com que o sujeito fosse aceito na sociedade. Então, esse é o tema desse terceiro livro. Bom, eu adorei esse livro também, gostei muito mais que o segundo, mas ainda fico com o pastoral. Eu acho que é o melhor dos três. Eu poderia contar mais sobre a história desses livros, mas como eu falei, eu não gosto de fazer isso e também não é objetivo aqui no vídeo, tá? Então, mais do que falar dessas histórias, eu acho que a gente pode tentar descobrir o fio condutor dessa trilogia, o que é que liga esses três livros e o que é que faz com que a experiência dos autores conte um pouco deste período da história dos Estados Unidos. Então, agora sim, aqui vem as minhas anotações. Então, qual seria a ligação dessas histórias? Então, primeiro, são histórias de pessoas e de suas famílias. Histórias que na superfície poderiam ser histórias de famílias perfeitas, mas que quando você vai colocar o dedinho ali nessas histórias, vocês vão encontrar que de perfeitas essas histórias e essas famílias não têm absolutamente nada. Muito pelo contrário. Então, quando a gente vai, principalmente no Pastoral Americano e no Marca Humana, colocar o dedo na história dessas famílias, você vai encontrar muita coisa por trás, muita coisa construída. Essas personalidades construídas de maneira artificial para que tudo pareça perfeito. Bom, outra coisa que é muito interessante é o que eu falei, os momentos históricos únicos na história dos Estados Unidos. Então, veja, Pastoral vai se passar nos anos 60, 70, 60 com a morte do Kennedy, que foi realmente um evento que chocou muito o país, chocou o mundo, tá gente, mas da maneira como foi feita e por que foi feita e como foi feita, bom, chocou o mundo. Depois, com a renúncia do Nixon, com toda aquela Watergate e toda a confusão que deu ali e com o horror da Guerra do Vietnã, que veio aí a baila, tá? No caseiro com o comunista, a gente vai falar sobre a Guerra Fria e a luta contra o comunismo, os Estados Unidos lutando para que o comunismo não se espalhasse no resto do mundo, mas principalmente não chegasse aqui nos Estados Unidos e o terceiro que é a marca humana que vai ter essa discussão sobre o racismo e algo muito atual que é você ser um racista mesmo que você diga, jure de pé juntos e prove que você não é, mas não interessa porque esse é um ponto de vista que alguém, de alguém que está olhando você de fora alguém imbuído de virtudes e que se acha no direito de chegar lá e dizer assim, olha, você é racista e eu sei que você é, mesmo que você não saiba e eu vou te tirar dessa lama racista para isso eu vou destruir a sua vida mas tudo bem eu tenho a virtude você não então eu acho que esse é um tema bastante atual que esse livro aborda e aborda de uma maneira muito interessante tenho certeza que ele vai gostar bom, os protagonistas são pessoas que genuinamente acreditam que estão fazendo o melhor não só para eles próprios mas para as pessoas envolvidas com eles e desta maneira eles não se importariam de viver de aparências na verdade viver de aparências muitas vezes faz parte desse papel que eles estão desempenhando para que as coisas deem certo bom, em quarto lugar as pessoas nos livros do Roth e isso é uma coisa que eu gosto bastante elas não são binárias elas não são racistas ou antirracistas elas não são heróis ou anti-heróis elas não são feministas ou antifeministas elas não são binárias porque o ser humano tem muitas camadas o ser humano é muito complexo e essas camadas desses personagens deste autor são camadas muito surpreendentes não necessariamente surpreendentes para o lado positivo né quer dizer ou seja ninguém é completamente bom ninguém é completamente ruim o ser humano é feito de camadas e é feito de muitas contradições e é isso que vocês vão encontrar nos personagens desses livros dessa trilogia e esse gente é um dos motivos pelos quais eu gostei muito tá principalmente o primeiro livro bom vocês vão encontrar também um um tema recorrente nessa nessa trilogia que é a culpa né e eu até anotei aqui ó sabe quando você faz alguma coisa que você tem absoluta certeza que está fazendo certo estou fazendo a coisa certa não só pra mim mas pra todo mundo e quando essa coisa não dá tão certo quando as coisas começam a dar errada não sai como você imaginava você vê aquele sentimento de culpa de que aquela sua convicção é que levaram você e levaram as coisas para o caminho errado e essas coisas podem ser não só detalhes mas podem ser coisas bastante grandes tá e aí você fica se perguntando como foi que eu não previ isso então essa é uma coisa que vocês vão encontrar nessa trilogia e claro né a gente vai encontrar a religião porque o Philip Roth aí vai colocar os judeus em todos esses três livros vai falar sobre esses judeus na sociedade vai falar sobre o preconceito o posicionamento desses judeus na sociedade o preconceito que eles enfrentam sendo judeus e vai falar sobre o radicalismo religioso principalmente no primeiro livro ele vai citar inclusive o jainismo que é uma religião bastante radical da Índia então lendo o livro vocês vão poder entender onde é que isso se encaixa então vejam tem muito tema sendo discutido nesses três livros esses temas vocês vão encontrar em todos os três livros mais ou menos discutido mais ou menos em destaque mas esses temas estão lá e eu acho que é isso que liga esses três livros fazendo com que eles sejam uma trilogia fazendo com que você lendo do primeiro passando pelo segundo chegando no terceiro você consiga ter a visão que o Philip Roth faz ou fez dos Estados Unidos nesse período do pré-guerra pré-segunda guerra até o final dos anos 90 esses livros foram escritos inclusive em 1997 em 2016 foi feito o filme vou deixar aqui a capa para vocês verem gostei muito do filme claro que o livro é muito melhor ele é muito mais bem explicado você consegue entender o porquê daquela situação eu acho que no filme eles exploraram muito mais a situação do que os porquês mas obviamente a gente já espera isso de um filme o filme tem que vender muito mais do que o livro como um sensacionalista e o terceiro que é o Marca Humana foi escrito em 2000 e o filme é de 2003 é inclusive anterior ao Pastoral e eu gostei desse desse filme gostei bastante ele é bastante fiel ao livro ouso dizer até que vai ter gente que vai gostar mais do filme do que do próprio livro tá porque eu acho que vai ter para quem gosta de ter empatia com personagens eu acho que o filme suscita mais empatia do que o livro tá não é meu caso eu não acho que eu tenho que ter empatia pelo personagem personagem é o personagem mas tem gente que acha que tem que ter então para quem acha isso talvez vai gostar mais do filme também tá aqui para vocês poderem conferir e para quem for assistir esse documentário aqui onde o Philip Roth fala dele da obra dele vai poder sentir uma diferença que eu senti não sei se quem assistiu pode até comentar aqui para ver se eu pensei ou estou pensando de maneira correta quando você ouve o autor falar você tem uma impressão muito contida inclusive ele é uma pessoa muito contida na hora de expressar as suas ideias mas ele não é assim na hora de colocar as suas ideias no papel a impressão que eu tenho ali não é alguém descrevendo alguma coisa a impressão que eu tenho ali é um autor colocando exatamente as suas opiniões nos personagens e nas situações porque isso pode não acontecer você pode ler um autor e aquilo que você está lendo não é necessariamente a opinião dele e muito menos a vida dele mas quando você lê o Philip Roth principalmente nessa trilogia eu acho que você fica com uma fotografia exata de como ele viu e interpretou essa época que ele está descrevendo nessa trilogia então é uma trilogia muito interessante primeiro é excelente o terceiro é muito bom o segundo pouco enjoado pouco cansativo mas como trilogia vale muito a pena e agora a gente vai para o quarto livro que na minha opinião não tem nada a ver com essa trilogia e é por isso que ele não faz parte mas é um livro inclusive muito diferente da trilogia não só na história porque não é uma continuação vamos dizer assim poderia até ser uma continuação desses três mas não é porque ele é uma é uma revisão da história uma história alternativa a fatos que realmente aconteceram ele pega fatos históricos e dá uma visão alternativa para esses fatos nós estamos falando aqui do complô contra a América e esse sim é o único que eu tenho fisicamente tá bom como que é essa história aqui ele escreveu em 2004 portanto depois do último livro Marco Mana que foi escrito em 2000 e como eu falei nesse livro aqui diríamos que ele reimagina a história ele reimagina o resultado da reeleição do Roosevelt do Franklin Delano Roosevelt em 1940 seria a reeleição dele antes da segunda guerra ele ganhou essa reeleição mas aqui no livro o Roth imagina que ele perdeu a reeleição para o candidato Charles Lindbergh bom o Roosevelt se vocês conhecem um pouquinho da segunda história da segunda guerra vocês conhecem a história dele já o Lindbergh eu acho que quem é muito jovem não conhece a história dele se nunca leu a respeito ele ficou famoso aos 25 anos ele é um personagem histórico ele ficou famoso aos 25 anos ao fazer o primeiro voo non-stop Nova York Paris isso foi antes da segunda guerra aliás foi antes de 32 porque em 1932 o filho dele então com 20 meses foi raptado morto e quando ele foi encontrado ele foi encontrado morto foi uma história que comoveu os Estados Unidos tem livro tem filme tem documentário então foi uma história muito explorada e no livro do Philip Roth é esse personagem que é eleito presidente dos Estados Unidos muito como resultado dessa fama que ele alcançou como piloto ele era escritor ele era ensaísta mas também por causa dessa tragédia que ele viveu que a família dele viveu ele é eleito então presidente dos Estados Unidos em detrimento do Roosevelt certo então vejam é uma alternativa à realidade que ele cria aqui e qual que é o detalhe dessa eleição o Lindbergh era antissemita então ele se alia ao bigodinho contra os judeus durante a segunda guerra então começa nos Estados Unidos uma verdadeira perseguição à população judaica e é isso que ele vai descrever aqui no livro claro que o final mais ou menos a gente já espera o que aconteça porque não dá para ele também fazer grandes elucubrações e inventar um mundo absolutamente novo mas a história em si dessa perseguição e do que acontece com o país com essa eleição é muito interessante eu gostei mas achei um pouco forçação de barra foi muito pesada a mão dele quando ele descreveu as consequências dessa eleição para o país mais ou menos assim o Lindbergh sendo eleito e ele sendo antissemita ele mudou toda a configuração dos Estados Unidos tudo e toda a maneira do país agir pensar negociar encarar a guerra tudo então assim para mim é uma forçação muito grande de barra de mão pesada mesmo ah o complô contra a América tem uma minissérie acho que é uma minissérie de seis horas oito horas seis horas vocês encontram também aí para assistir eu não assisti porque como eu não gostei muito do livro achei que não valia a pena e é isso eu espero que vocês tenham gostado muito mas muito obrigada se vocês chegaram até aqui neste vídeo imenso e prolixo agradeço muito o carinho de vocês como sempre façam seus comentários se vocês leram querem ler odeiam Philip Roth amam de paixão quero saber a opinião de vocês tá bom uma excelente semana e aí Obrigado.